Lembro de Palmeiras contra o Sport na Liberta de 2009, época que eles eram temidos na Ilha do Retiro e tu pegou três pênaltis. Eu era moleque e estava ouvindo no rádio com meu pai. Foi a primeira vez que chorei pelo Palmeiras, obrigado por... Eu assisti a esse jogo. Mano, esse jogo foi foda. E o Sport tava jogando muito, mano. Sport, putz... A gente tinha tomado o sarrafo deles um monte de vez, na Copa do Brasil, um monte de coisa. Eu tenho uma... Como eu falo quando você tem uma... Você acha, tipo... Previsão, né? Eu acho que... Já falei, inclusive, pra outros. Se o Sport tivesse passado o Palmeiras naquele dia, eu acho que o Sport chegaria a ter mais chance de chegar a conquista da Libertadores do que o Palmeiras, cara. Sério? O Sport tava... É, porque naquele dia a gente... O Sport amassou a gente, cara. Eu tive uma noite muito feliz, assim. Tipo, uma das melhores noites que eu tive na minha carreira. O Sport amassou. O Sport era fortíssimo em casa. A torcida, pressão do caramba. A torcida do Sport é foda, né? Pô, você não consegue falar, mano. Eles tinham acabado... Ó, em 2008 eles ganham a Copa do Brasil em cima do Corinthians, mano. O Corinthians abre... Faz 3x1 no Morumbi. E eles tiram a vantagem lá na ilha do Retiro, 2x0. Ganham, aí vão pra Libertadores, entendeu? Ganham, a torcida dos caras... Rapaz... E um dia antes, a torcida do Palmeiras foi lá... É... Fazer uma manifestação lá, né? E os caras... E os caras passaram a corrente no portão, mano. Que não ia... A torcida não ia sair enquanto a gente não fosse lá conversar. Aí eu fui lá conversar com os caras. Falei, mano, fica tranquilo. A gente tá bem. Pra caramba. Tenho certeza que a gente vai se classificar. O time tá confiante. E o time tava confiante? Não. Tava, né? Mas tipo assim, ia ser... Foda. Tinha ganhado aqui, né? É... Tinha ganhado de 1x0 aqui. Então precisava segurar lá. Se a gente fizesse um gol, facilitava, né? Eu falei, olha, a gente tá... Vamos lá, tá, não sei o que. Mas faz o favor. A hora que a gente passar aqui, não bate no busão. Apoio, né? A gente precisa de apoio e tal, não sei o que lá. Mano, e beleza. E passamos, a torcida do Palmeiras... É, Palmeiras... Olha aqueles negócios... Pô, então você sai dali e fala... Ah, tá, não sei o que. Chegou no dia do jogo lá, maluco. Já chegamos, os caras quebrando todas as vidraças. Nós tudo deitado no chão. Falei, hoje vai ser foda, velho. Na Ilha do Retiro, pressão e tal, não sei o que. E o time... E os caras metendo pressão e pegando. E não conseguia passar do meio de campo. Eu falava, eu falei pra torcida, caralho. Que nós tava bem, me ajuda. Porra, falava uma coisa, mano. Os caras não precisam fazer um gol, mas não conseguem. Mano, não consegue. O que eu falo pra torcida no estádio é o que faz o negócio acontecer, a torcida, velho. Sabe, imagina como esse cara deve ser chato pra caramba jogar, de jeito que esse cara tá jogando aí com alto-falantinho e tal. Porque é legal a torcida do adversário também, quando você pega uma bola, a torcida... Sabe, aquele... Nossa. Putz, isso aí é muito da hora. E aí a gente foi pros pênaltis lá e tal, e eu... Esse aí que... Cara, você catou três. Peguei três esse dia. Porra, não fui não. Não, e tinha paradinha, velho. Nossa, é verdade. Tinha aquela paradinha que o cara podia fazer, que ia chutar assim e colocava pelo chão. Ah, isso aí, pô. Então, era muito filha da putagem isso aí. Com goleira, mano. Porque não dá, mano. Muita deslealdade. Pô, fora que você não pegava, você ainda... Pô, você se machucava se tentar levantar, mano. Porque era muito humilhante. É. E aí, mano, eu fui lá tirar o paroinho pra lá com o juiz e falei pro juiz assim, vale paradinha? Juiz de fora. O cara falou, ó, vale. Pô, tô indo pro gol aqui. Falei assim, puta que pariu, se os caras fazerem essa paradinha vai ser foda, né? E eu sabia que nenhum jogador do Palmeiras fazia paradinha. Aí eu tô indo pro gol aqui e voltei pra trás. Falei, ô, pros caras do esporte escutarem. O juiz falou que quem fizer a paradinha vai mandar voltar. A cobrança. Eu sabia que o Palmeiras não ia fazer paradinha. O do esporte, a partir de agora, não vai fazer também, mano. Mas não era, né? Podia fazer. Caralho, então você foi muito ligeiro. É. Mano, eu lembro. Tem um jogo que é Santos e São Paulo. O Neymar dá uma paradinha que o Rogério Cerno vai lá na bandeira. Falando Bahia, Falando Bahia. Quanto o Atlético Paranaense fez um em mim, velho. Eu fui lá antes do pênalti e falei assim, Eu sei que você faz paradinha. Você tá achando que eu... Faz então pra você ver. Ele chegou e o Vap e o Vap. Só rolou no outro canto. Falei, ô, peitudo, você fez mesmo. Você é o cara, hein? Você é bom mesmo. E você no chão. Personalidade da pôr. Você é peitudo, né? Tudo sujo.